A operação Voltando em Paz do Governo Federal cumpriu hoje cedo mais uma missão de repatriação. Uma aeronave da FAB decolou da base aérea de Brasília com destino ao aeroporto de Campinas, São Paulo. A bordo, 21 passageiros repatriados da faixa de Gaza que chegaram ao Brasil no último sábado.